E aí galera, beleza? Hoje vamos iniciar aqui uma nova sequência de tunagens com esses novos veículos da DLC, beleza? Assim que for chegando também carros novos, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Primeiro carro do dia, na verdade vai ser um vídeo por dia, tá? Vai ser esse daqui, é o Toreiro HD 300K. Cê é louco, bicho, é brabo, hein? Carrão muito da hora, deixa eu entrar aqui pra vocês. Esse daqui é o segundo carro mais caro que chegou por enquanto. Valor bem alto, pra falar a verdade. 3 milhões praticamente, véi. 3 milhões praticamente. Muito caro, né? Então tá aqui, ó. 2 milhões 890K, mano. É tenso, é tenso, né? Enfim, galera, se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, comenta o que achou da tunagem. E se caiu de paraquedas aqui no canal, de alguma forma, e quiser mais conteúdo de tunagem, se inscreve aí pra fortalecer que eu vou estar trazendo, beleza? Ah, uma coisa, galera, que eu tava tunando um carro e o carteiro chegou, eu tive que ir lá descer, enfim. Então eu já coloquei algumas coisinhas, tá? Então, ó, 100% aqui. Freios de corrida. Eu parei no para-choque, se eu não me engano. Acabei deixando esse daqui e sair correndo. São 16 tipos diferentes, mas eu não curti muito não, mano. Não curti muito não, ó, porque basicamente são todas as mesmas coisas. Tá vendo? Vou deixar isso daqui, ó, Super SF. Por quê? Porque eu não sei. Ó, o traseiro também tem bastante opções, vamos ver, ó. Daqui já deu uma mudada, mas ficou feio pra cacete. Deixa eu dar uma olhada aqui. É. Não vi muita diferença, não. Tô meio cego. Tá meio escuro também, né? Ó, daí já deu uma diferencinha, hein? E agora, mano? E agora, hein? O ruim é que eu não curti muito as traseiras dele, não, velho. Esse veículo eu achei a traseira um pouco estranha. Eu vou com esse daqui, ó. Alado CF. Ficou feio? Ficou, mas tô nem aí. O carro é meu. Temos como colocar isso daqui também. Duas opções. O carro vai virar tipo um peixe. Oxi. O cara, o carro tá bravo comigo, mano. Do nada ele abriu o olho ali, vocês viram? Eu vou colocar isso daqui também, só pra colocar. Motor nível 4, lógico. Deixar o bicho potente. É um carro super, né? Escapamento. Carbono. Vou falar pra vocês, não vi muita diferença nos escapamentos, não. Vou deixar isso dali mesmo. Temos como mexer no capô também. Tem um ventilado. É. Ventilado. Ventilado carbono. O que tá mudando aqui, velho? Que eu não tô vendo. Ah, tá de sacanagem. Capuz. Ah, mano. Tá mexendo ali atrás. Eu tô achando que é na frente. Olha lá. Eu tô achando que é na frente, velho. Meu Deus. Eu vou deixar isso daqui, ó. Não dá pra ver direito? Ventilado. Carbono. Nossa. Vou deixar isso daqui. Nossa. Trolou muito, velho. Eu jurava que era lá na frente. Tem luzes, buzinas. Vou deixar... Vamos ver a estampa primeiro. Buzina eu não gosto de colocar, então já pulo. Temos aqui a tricolor. Já tem vários carros com essa estampa. Tem essa daqui, né? Dois tons. Bacana, hein? Dá pra fazer um barulho da hora aqui, hein? Riscado branco. Gostei. Bem simples, mas gostei. Tem o riscado vermelho. Tem Yorashima. Yorashima. Kizama. Temos essa daqui também. Japonesa. Meu Deus. Ai, não, né? Ah, daqui ficou bacana até, mas... Ah, não. Cara, será que se eu fazer uma doideira aqui fica legal? Eu vou ver esse daqui. Dois tons. Mas eu acho que eles só mudam a cor de baixa, né, velho? Ah, deixa eu ver. Pintura. Não, vamos colocar uma praquinha aqui, ó. Amarelo no preto, beleza? Pintura. Cromando, mano. Cromado. Olha só, cara. Vou deixar minha Lamborghini cromada, fi. Mas em cima fica cromado também, é? Ué. Metálico. Ô, pior que ficou da hora esse cinzão, não ficou não? Pô, achei que ficou da hora. Cadê o branco gelo, mano? Tava querendo o branco gelo, mas ficou da hora esse... Cinzão assim. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Olha aí o branco gelo, ficou uma porcaria. Agora, sério, eu achei que ficou da hora o cromado, hein, galera? O bagulho ia ficar todo cromado, na verdade, né? Mas ficou bacana. Será que eu deixo? Ou eu venho aqui no metálico e deixo um grafite? Tem esse daqui. Temos o prata rocha, que combinou perfeito, mano. Vou deixar o prata rocha. Cor secundária. Acho que não tem nem como mexer nele daí, né? Deixa aí. Vamos ver em cor interna, né? Vou deixar um brancão, filho. Quero nem saber. Teto tem como mexer. Teto carbono. Não tem muita coisa, né? Nossa senhora! Vou deixar isso daqui, filho. Deixei daquele jeito. Tamo saias. Carbono forjado. Um ruim que tá meio escuro pra gente visualizar, né, mano? E tem um GG. GG secundária. Ah, eu queria que tivesse mais de boa pra enxergar, porque eu não tô conseguindo enxergar direito. Pega essa daqui. Super CF. Vou colocar essa daqui, ó. Beleza. Temos spoiler pra colocar. Tem aqui o de carbono. Ah, oxe. Rabo de pato. Vou passar. Olha aí, daqui ficou legalzinho, hein? Aí temos esse daqui. Gostei. Temos... Nossa, mano. Baixo carbono. Temos o Pegasus. Pegasus. Temos aqui um pouco mais alto. Cara, eu curti esse daqui, ó. Esse daqui. Carbono. É, vai ser o de carbono, beleza? E eu acho que é isso o nosso carro, né? Suspensão. Vou deixar ele rebaixadão, filho. Rebaixadão. Transmissão de corrida. Porta-malas. Mano. Mano, tudo bem que o capô... O motor fica lá atrás, mas... É daqui é o capô, velho. Não vem... Ah, buguei. Buguei. Instalação. Saída de ar. Eita, pega. Forjada. Vou deixar a primária que dá um brilho mais bonitão, né? Temos rodas... Foda que eu não sei que tipo de roda eu vou deixar. Vamos ver uma aqui, ó. Meu Deus. Eu acho que ela lá tá bom, né, galera? Aí ninguém briga comigo, né? A gente deixa uma roda original do carro mesmo. Aí combina, né? Porque, sei lá, não sei que roda eu escolhi, não. De rua. Vamos ver. Pior parte é escolher roda, mano. Na moral, eu não sei escolher roda. Mas acho que eu vou deixar a original, hein? Olha aqui, é da hora. Vou deixar essa. Porque a gente pode vir aqui, ó. Cor da roda e deixar um rosa, tá ligado? Eu vou deixar esse branco geado aqui só pra dar um detalhe diferenciado ali no carro, beleza? Pneus, tem como a gente colocar design. Coloco, será? Não acho que eu vou colocar não, hein? Vamos deixar aqui só a prova de bala. Oxe. Melhoria do pneu. A prova de bala. Beleza. Será que eu coloco o design ali? Sei lá, a roda ficou muito pelada, mano. Eu vou deixar isso, vai. Pronto. E por fim, janelas, fumê, escuro. Tá aqui a nossa Lamborghini zona bolada daquele jeito, né? Luzes. Eu acho que não compensa eu deixar, não. Não vou colocar kit de layout de leão, de sei lá o que, não sei lá, mas enfim. Tá aqui a nossa Lamborghini, mano. Deixei ela bem simplesona, mas eu curti ela. Vamos sair aqui da nossa oficina. Eu gosto de tonar aqui porque tem bastante coisa liberadas e fica mais baratinho. Pelo menos um pouquinho, então é bom a gente tonar aqui, né? Ó. Ficou bem padrão, né? Mas eu curti, cara. O carro é bem bonito, por sinal. E o bicho é rápido até. Ó. Ui! Testando o carro, filho. Outra coisa também, eu vou trazer várias coisas da DLC. Vou trazer essas novas missões pra vocês. Tudo que chegou basicamente da DLC, vou estar trazendo pra vocês. Cara, eu achei o carro bem bonito até. Nossa Senhora. Eita, pega. Vocês viram com o bicho? É tão rápido, mano. Que eu já tava entrando em quase outro... Universo ali, filho. Tava quase indo pro limbo. Uma coisa também que eu acho que, tipo, daqui a pouco... O PS4 não vai tancar mais o GTA não, cara. Vocês tão vendo? Daí começa a dar umas bugando a hardcore. Ó. O carro é tão rápido, mano. Que buga o GTA, cara. Buga. Cê tá doido. Comenta aí o que achou da turnagem. Não se esqueça de deixar seu like. Tamo junto. E até a próxima. Otário. Vai, vai. Buzina de novo aí. Buzina? Quer dizer, tá buzinando, né? Enfim, é isso. Não se esqueça de deixar seu like. Muito filho. Vamos lá.